Fala seus papaficha, quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Vamos brincar umas partidinhas hoje, tô aqui na conta do Marco, um salve pro Marco aí, obrigado por deixar eu jogar no Tocontinho, mano, gravar o videozinho, né? E é o seguinte, galera, é... o Marco me contratou pra pegar esse anel aqui de Halloween, certo? Agora 6 horas, tô gravando um pouquinho antes do vídeo sair, certo? Tô gravando bem em cima, na verdade. Galera do céu, olha isso daqui, cara, o de torneio, o anel de torneio de Halloween, 12 reais pra você ir pra segunda etapa, cara. É pra fechar, deixa aqui nos comentários, é ou não é pra fechar a temporada aí de Moonlight de chave de ouro, cara? Poderia deixar por nota, né? 10 notinha, 15 notinha pra ir pra segunda rodada, mas não, eles fecharam com um money mesmo, 12 reais, certo? Então o que resta pra nós é jogar, certo? Da outra vez que veio esse anel, foi 10 notinha pra ir pra segunda etapa. Agora que tem a temporada, tem o Paul Pass com a temporada de Moonlight, que eles poderiam fazer uma graça, né? Dar aquela moralzinha, os caras mandam por dinheiro, galera, e quebrou as pernas, né? Mas tá tranquilo, tá favorável, cara. Você já pegou esse anel aqui de torneio? Deixa aqui nos comentários, beleza? Eu tenho quase certeza, cara, que muita gente não vai conseguir pegar, não é porque não joga bem, entendeu? Não é nem por isso, é por causa do estresse, cara. Esse evento aqui tá estressando legal, sabe por quê? Porque você ganha a primeira rodada, aí você vai pra segunda, chega na final, cara. Quer deixar um jogador de 8 bolas por... nervoso? Não vou falar outra palavra, porque vai que dá problema, né? Quer deixar um jogador de 8 bolas por nervoso, cara? Chega na final, e a partida, a atacada inicial vai pro outro cara, e daí o cara começa e fecha. Mano do céu, o cara fica indignado. O cara fez uma tabela dupla. O cara fica indignado, cara, porque se matou todas as rodadas, né? Pra chegar ali, simplesmente o jogo pega e deixa o outro maluco começar. Puts, galera, esse jogo aqui tá perigoso, ó. Tá perigoso. Vou pegar essa vermelhinha aqui, ó. Calma. Pega essa vermelhinha aqui. Já tem que ajeitar pra pegar aquela amarela. Só não posso ir de branca. Beleza, ó. Agora pega essa amarelinha aqui, ó. Tá ligado? Pega a amarelinha. Vai ficar chata pra mim poder pegar aquela marrom depois, que eu tô ligado. Certo? Deixa eu coisar aqui. Bem na manhãzinha, pra não encostar... Nem encostar nessa laranjada, pra não dar nem margem. Nossa, Bico, você tá falando muito bonito. Não dá nem margem da miniclipe que ele me sacanear. Ó essa bolinha. Coça, coça, coça. Essa bolinha passa ali, hein, cara? Problema, galera, que eu tenho que pegar... Pá, não sei o que. Apreta ali, ó. Tira isso daí. Beleza. Não dá nada. Agora eu pego a azulzinha. Pá, naquela jogada feia mesmo. Não tem problema. Galera, não se preocupe em fazer jogada feia, caramba. Tá ligado? O negócio é você conseguir ganhar, meu irmão. Certo? Fica com essa de fazer jogada feia, pá. De querer ficar jogando bonitinho. Não. Esquece isso, cara. Joga certinho aqui, ó. Não interessa, cara. Que pan... Ó. Vou fazer uma graça aqui pra cima do Francisco. Um salve pro Francisco, cara. Aí, Francisco. Não vou nem ficar muito mirando aqui, ó. Só... Tum. Pronto. Fechamos. Fechamos as quartas de finais. O problema também, outro bagulho louco nesses torneios, assim, que é chato, né? Tem que ficar esperando, ó. Beleza. Terminei a primeira partida. Daí, vou ficar meia hora aqui esperando o cara jogar e pá. E daí aparece aqui. Estou apenas com uma bola preta. Aí, o cara, não sei como, passa a vez pro outro. Aí, o outro, ó. Estou com duas bolas. Aí, vai e joga. Ó. Estou com duas bolas. Aí, vai e erra de novo e passa pro cara que tá com a bolinha preta. E o cara da bolinha preta erra de novo. Nossa, mano. Isso daqui dá um nervoso, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o perfil dos concorrentes aqui, ó. Ó. Tem um Jair dos Estados Unidos. Certo. Nível 182. Beleza, Creuza. Ó. Sussa. Aham, aham. Beleza. E agora, a gente tem esse maluco aqui, que é nível 388. Ele tá tentando pegar esse anel aqui de Halloween. Não pegou o outro ainda. Mas é o nível um pouco pá, né? O GS. Certo. Eu só não entendi. A única coisa que eu não entendi é porque que ele não passou a vez pra mim. Tipo assim, não passou o próximo adversário, entendeu? Ah, bom. Nossa, cara. Eu pensei que o Jair tinha perdido, cara. Comenta aqui. Fala a verdade. Não dá uma impressão que o Jair já tinha perdido? A foto dele tava bem escura, pô. Até pensei, o Jair já perdeu. Por que que não começou ainda? Beleza, ó. Sussa. Aqui o jogo é das lisas, cara. Certo. Você vai pegar aqui, ó. Pã. Meu Deus do céu. Você pensa em tudo. Isso é muito bom, cara. Mentira, galera. Vamos pegar aqui, ó. Tem aquela... Hum... Tem essa amarelinha aí, ó. Eu vou coisar aqui, que essa amarela vai cair na mesma gaçapa da azul. Tá ligado? Ó. Pã. Vai descer um pouquinho. Isso. Meu Deus. Muito perfeito. É muito perfeito, Bico. Você joga muito bem, cara. Pã. Sussi. Agora, tem o azulzinho. Tem o laranjado. A vermelha, cara. Essa vermelha aí. O certo, cara. Pã. Pã. Pega aqui. Ó. Vou pegar essa azul. A bolinha vai descer. Vou pegar a roxinha. Certo. Certo. Ou não. Ou não. Ou não. Pega essa vermelha. Não sei, cara. Eu tô com... Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo de ficar trancado, cara. Ah, jogo. Você não vai me deixar trancada, né? Mini Creep. Fala que você não vai deixar eu trancada. Ó. Vou pegar essa vermelhinha lá, então. Certo? Não vou ficar peidando a farofa aqui, ó. Pã. Beleza. Agora, eu pego essa roxinha aqui. Pã. Não sei o que é do lado. Tá ligado? Ó. Pã. Pega aqui, ó. Cara do céu. Eu vou ficar trancado, cara. Não sei porquê, mas eu tô sentindo isso, cara. Beleza. Fiquei trancado. Não fiquei. Mas ficou bom também. Não ficou bom, ó. Ô, beleza. É isso. É isso que tem pra hoje. Então, vai. Vai e conta com a sorte. Vai, Chassoso. Beleza, galera. Deu tudo certo, cara. Você acha que a Mini Clip vai me sacanear, cara? Você acha que a Mini Clip vai me sacanear? A Mini Clip me ama, cara. É isso, galera. Fechamos a semifinal. Vamos pra... Qual que é? Pra final agora, né? Tomara que não precise ficar esperando muito, cara. Tomara que não precise ficar esperando. Ó. Beleza. Pegamos o Robert. O Robert que com certeza é do... É robô. Tô falando. É isso aqui que deixa o... O jogador indignadão da vida, cara. Eu comecei a primeira. O maluco começou a segunda. Era pra mim começar essa daqui, entendeu? Eu já não comecei. Já, ó. Tá tudo errado. Ô, Mini Clip. Vamos ajeitar esse bagulho aí, Mini Clip. Tá tudo errado essa bagaça, hein? Tá, rapaz. Calma aí, beleza. Calma, calma. Se eu pegar essa aqui, pá. Se eu pegar lá, isso aqui lá. Começou a chover, galera. Ai, meu Deus do céu. Já era agora, ó. Esse creminho aqui, ó. Nossa, era pra desbloquear o jogo. Não deu certo. Ferrou, cara. O problema é que eu vou tentar desbloquear o jogo. Entendeu? Porque eu não sou peidão. Tá ligado? E, né? Se eu posso matar a preta, posso ir de branco, posso... Não posso ficar trancado, não. Ah, pelo amor de Deus, Mini Clip. Por que você não fez isso comigo? Olha isso daqui, cara. Ai, que nervoso. Cara, que sombra que pode uma coisa dessa? Vou tentar, cara. Vou tentar matar aquela laranjada ali. Pã. Aqui vai muito. Não tem como matar essa laranjada aqui, cara. Ah, para, ô, meu... É só um roubo, cara. É só um roubo. Como que essa bolinha não... Ah, para. Desisto, galera, ó. Desisti. Desisti doito balas. Pô, já era. Como que aquela bolinha não caiu ali, cara. A bolinha se acolidiu na caçapa. Sempre essa caçapa do meio, cara. É sempre essa caçapa do meio. Sempre, cara. Eu não sei o que que... Essa caçapa aí do meio tem que ela não gosta, cara. Não gosta de mim, cara. Putz, que droga, velho. Pô, galera. Bateu certinho na bolinha. Eu fiz o impossível, cara. Eu fiz o impossível. E a minicrim... Ai, cara. Faz uma tabela na amarela, pelo menos, Robert. Você é dos Estados Unidos, cara. É dos Estados Unidos? Deixa eu ver. Vamos ver se é dos Estados Unidos mesmo. Não, é do Reino Unido. É do lado, galera. É do lado. Certinho, Bipo Gamer. É bem do lado. Ó, pelo menos ele tem essa verdinha que tá ruim. Certo? Essa verdinha, ela não passa na esquerdona aqui, ó. Tá ligado? Nossa, cara. Você não fez isso, cara. Ah. E o cara ainda me tranca, cara. Como que pode isso? Então, você... O que eu vou fazer, cara? Eu vou ter que dar uma coisa aqui, ó. Eu não posso deixar a bolinha branca... Embaixo, tá ligado? Beleza, tá bom. Mas aqui ele ainda... Ele vai ganhar, cara. Porque ele pode matar a laranjada com a mira secundária, entendeu? Aí, ó. Se ele for inteligente, cara, ele mata. Agora, se ele for cabaço, tá ligado? Ele não mata, né? Olha. Tá calculando, pá. Ah, assim vai dar, assim não vai dar, assim vai dar. Joga fraco, joga fraco. Meu Deus. Ai, não, cara. Não acredito. A jogada mais incrível que você vai ver, cara. Foi essa jogada. Putz, que droga. O pior é que não passa nenhuma bolinha, cara. Ah, mini creepy. Não me deixa triste, mini creepy. Deixa eu ganhar desse cara. Eu mereço ganhar. Não cai mergulho duplo ali, cara. E agora, galera? Ah, mata aqui, bico. Pô, não passa essa bolinha também, cara. E agora, galera? O que que eu faço? Vou tentar o mergulho duplo aqui, ó. Eu sei que não vai. Não vai, cara. Não adianta. Foi. Meu Deus, bico gamer. Você é muito profissional. Até quando você perde, você ganha, cara. Eu sou muito bom, cara. Olha aí, ó. Toma. Toma aí, Robert. Só porque você é do Reino Unido, cara. Você acha que você vai chegar a mim apavorando, a minha cabeça aqui, doido? Então você toma aí, ó. Deixa eu ver se essa aqui passa. Essa aqui passa. Calma, 58 segundos. Tem tempo. Dois, dois, dois. Mano, tchau, tchau, tchau. Cara, deixa eu ver se essa bolinha aqui passa, cara. Toma essa tabela aí, cara. Meu Deus, bico. Você humilha seus oponentes. Mentira, galera. Não tô humilhando ninguém. Se eu tô brincando aqui, tô fazendo um conteúdo certo. Não vem aqui falar coisas erradas aqui, cara. Certo aí, ó. Ganhei. A primeira rodada, até que, né? Não teve muita dificuldade, cara. Agora a segunda rodada, galera. Aí é que mora o problema. Vou ajeitar aqui certinho pra pegar a preta no meio. A segunda rodada é que tá o problema, entendeu? Então, cara, já que eu não quero ficar estressado aqui com vocês. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou terminar essa partida aqui e vou encerrar o fim. Fiquem com uma boa lembrança de mim, cara. Fiquem com uma boa lembrança. Não quero que vocês me vejam estressado com esse evento aqui. E deixa aqui nos comentários. Vocês pegaram esse evento de torneio ou estão tentando pegar? Agora o Robert vai dar aquela enrolada de sempre, né? Vai ficar aguardando o oponente meia hora. Aí o cara vai voltar. Ah, Robert. Sai logo da partida, então, cara. Não me enrola, cara. Não me enrola, cara. Vai logo, mano. Vai logo. Boa. É isso, garoto. Boa, boa. Então, passei pra segunda rodada, certo? Passei lá, tira um... Tira um print screen aqui, certo? Ai, celular. Seu lento. É isso, galera. Bom, a segunda rodada eu vou jogar off, off lines. Certo? Falta duas pecinhas pra pegar o taco aqui pro Marco. O taco, olha. Pra pegar esse anel de Halloween aqui pro Marco. E, de novo, muito obrigado, mano, por deixar eu gravar na tua continha. Logo, logo eu entrego pra você aí, certo? Galerinha do canal, espero que vocês tenham curtido o videozinho aí. Um grande abraço a todos vocês. Deixa bastante like. Compartilha o vídeo. Se inscreve aí no canal, se você for novo. E comentem se vocês pegaram esse anel de torneio aqui. Ou se vocês nem vão tentar, beleza? É isso. Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo vídeo. Fui!